Olá pessoal, bom dia, bom dia! Hoje estou aqui imensamente feliz por estar dividindo mais uma vez com vocês a história de uma cidadã que, graças a Deus, teve o seu benefício concedido. Pessoas que me seguem, pessoas que fazem parte do meu dia a dia e aguardam informações, notícias, decisões do INSS em direitos beneficiários. E hoje é a vez da Bruna Letícia. Graças a Deus, eu agradeço ao meu Deus, botar meu celular aqui para agradecer ao Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada a Deus e que virá muitas pessoas, assim como a Bruna Letícia, estarem aqui contando as suas histórias, dividindo com milhares de pessoas a sua história de vida e dizendo a elas que não percam a fé, não percam a esperança, pois assim como elas, elas serão também vitoriosas. A Bruna Letícia, ela diz assim, Dona Veruza, voltei mais uma vez para agradecer. Sou de Caruaru, graças a Deus, o benefício da minha filha autista verbal de cinco anos foi concedido hoje, no caso ontem, que esse comentário foi deixado ontem, depois do mandado de segurança, porque já estava em análise dez meses. A senhora me ajudou muito. Obrigado por sua dedicação de sempre, de nos trazer informações. Deus lhe abençoe muitíssimo. Eu é que te agradeço pela oportunidade de estar aqui contando para o mundo e agradecendo a Deus pela sua vitória. Letícia, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua filha de cinco anos, que é autista. Você tem um anjo ao seu lado. Deus te concedeu uma criança, uma vida para que você cuide e essa vida é um anjo em forma de um ser humano. Que Deus te abençoe, dê um abraço muito forte em sua filha por mim e que Deus te dê força, ânimo, coragem para você continuar vivendo, cuidando desse ser tão maravilhoso que é a sua filha. Se sinta abraçada você e todos aqueles que já passaram por aqui, que já tiveram as suas vitórias. E você, com fé em Deus, será o próximo a deixar aqui no seu comentário, também dizendo que conseguiu a sua vitória diante de tantos problemas, de tantas coisas que o INSS está enfrentando nesses últimos tempos. Deus, você é vitorioso. E todos vocês que estão aguardando uma resposta de deferimento, que é concessão do seu benefício, não perca a sua esperança. Deus existe e está com você e a sua vitória vai chegar. E se de repente, como sempre eu digo, se você teve o seu benefício indeferido, negado, não desista, não baixe sua cabeça, busque de forma rápida entrar com recurso para que possa ser reanalisado este processo, ou Jesus, a minha emoção que está fazendo até eu gaguejar, né? Para que o seu benefício possa ser reanalisado e tendo o seu direito respeitado, tendo o seu benefício concedido. E se mesmo assim houver outra negativa, busque a justiça. Mas não desista jamais dos seus direitos. A burocracia é grande, mas a sua coragem, a sua fé é muito maior. Nunca desista dos seus direitos, porque você as tem. Tá bom? Muito obrigada a Bruna, Letícia, a toda a sua família, a todos vocês que fazem parte desta corrente do bem. E a sua vitória está chegando com o filho. Tenha fé. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês, a minha alegria imensa de poder estar aqui mais uma vez, dividindo com vocês essa história de vida e de vitória. Um grande abraço, um beijo enorme à Letícia e todos vocês que fazem parte do meu canal todos os dias. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.